Isso que o sol toca é o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado, fruta! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. Tô alto! Caiam! E você não deu conta dele! Meninos! Amigas hoje. Porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. E caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara! Gazelas, Kiara, eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não acredito. É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação. Uma boa e com razão. Chão. Se com tema, que piada por... Não vem brincar. Pelo tempo. É um dia bonito demais. Se com tu. Eu te peguei, Bunga. Ainda mais. Peguei! Ela caiu sombria. Muito menos eu. É que... Meu... Oso quando o Papa Terra Sombria. Sabe o que mais disse? Bunga! Jumbo! 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 Ah, pena que não sobrou carne pra você. Já, já, já! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? Jumbo! O que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço. Jumbo! Chese! Traga o ele pra mim. Rave, cabisa! Bunga! Se li... Matata! Sai logo da... Do que eu sou a capa... Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... Seria se viesse a terra sombria! Do medroso! Do medroso! Do medroso! Não! Rave, cabisa! O que? Mã? Kyle? Como foi que você rugiu naquele chão? Foi impunga, acreditável! Rugido do Kyle? Foi? Não, Rafiki. Com certeza ele não... Eu ouvi sim, mas é que... É uma gr... Acabou, Simba. Precisa contar pra ele. Mas, Nala... Chegou a hora. Hora de quê? Filho, vamos conversar. Bom, eu já sei tudo dessa história melosa. É mesmo? A gente ouviu seu rugido. Diferente? Diferente, você diz, dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kyle. Ele vai tornar você o... Não, não, sim. A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem. Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui. Pai, que lugar é... Está a guarda do leão. Eles deviam fazer um... Sim! Já melhorou muito. Já chega de tanto segredo assim. Vai, me conta de uma vez. E defende o ciclo da vida. Ser do mais rápido, do mais forte e de melhor visão da... Sempre! Infelizmente, meu filho... O seu avô, Mufasa, tinha a sua idade. Dom do rugido. O rugido fez o escape. Ele começou a achar que ele deveria ser o rei. Em vez de dar-se a destronar o Mufasa. Quando aguardou... Para destruir a guarda do leão. O poder do rugido. Completamente. O rugido é um dom muito poderoso. Paldades cruéis. Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você? É sim, Caio. Legal! Mas a tarefa vai ser reunir o mais corajoso. O mais... Pode deixar. Você é aqui. Bunga. Creditável! Melhores leões da Alcateia pra guarda. Espero. Uau. Eu. Líder da guarda... Caio! 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 É! Dá pra parar de me jogar? Hakuna Matata, Bunga. Papai disse que a guarda do leão precisa do... Eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primitivo. Caio! Eu posso não ser... O maior hotel que nem de ninguém. Eu sei, Bunga. É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações. Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. Succas! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece a Zuri, amiga da Kiara. Guarda do leão, resgate! Quietinha, Zuri. Estou presa. Ai, você não estaria presa, senão... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Uma bolsa. A gente ajudava o Simba a tirar as garras do... Claro que eu sei. Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um, dois... O quê? Bunga! Incentos rastejões! Restaurante! Tá legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Eu quebrei uma árboa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! E também... Tem mais um? Tira, tira de mim! Oh, turma! Pessoal, escuta só... A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Increditável! Como é que é você e o... Eli? Me mandou reunir os melhores das terras do rei... Perigoso. É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga! Não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tio Timão! Isso... O que é a Zuccazama? O que é a Zuccazama? Quer perguntar? Música Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso sim, corajoso a ponto de fazer besteira. O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. O Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Cori, vamos voltar à rocha do rei. Agora precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois. Caiam, não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Caion reunir uma nova... Do leão acabou depois do Scar... Arô? É claro que... Não sabe das histórias do reino. Pelo menos era. O quê? Um leão assim? É! É o leão. A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Caion falando. Sim. A guarda do leão do Caion ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que... Com a guarda... Pegar os bichos que quisermos para comer... E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta... Tu dê essa ideia. Pois é, manadas de animais. Ébria se espaldará. Hiena se abutre. Sois... O papo de ciclo da vida. O Caio não manda na gente. Nem. Nós só temos que aproveitar o ciclo. Se afastar, mas só que isso depende... Nós só temos que aproveitar. Bem, parceiros, cheguem mais. Nossa chance vai ser... Vão logo a... Está pra atacar. Nós só temos que aproveitar. A noite está... A noite está... Quero que as mordeu. Alvo à vista. E aí? Oi, Caio. Que bom ver você. Oi, Zebo. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no cabrinho. Tu é Indique Boco. Ah, não! Agora não, Bundo. Eu estou com pressa. O quê? Por quê? Pare... Pule, pula! Mandou bem, Best. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a cabeça. Oi, gente. Ajuda. O que está pegando, Caio? É que noite rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu... As terras do reino e defender o ciclo da vida. Meu tio, Suricato. Nada pessoal, Bundo. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Caio. Pode apostar suas pintas. Razão. E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Caio. Mostra o rugido. Estou por causa do seu rugido. Espera... Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar... Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Licença. Cuidado. Pedé. Então, esse é o rugido. Foi bem... Diferente. É um rugido. Não foi o rugido. Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Você... Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? Eu falo com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Carar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus am... Ono tem a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... De quem estiver na equipe. Por favor, caiam. Pai, seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. Ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas só pra prend... O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas. E o Janja tá liderando elas. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... E pra vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora, talvez os melhores não... Mas... Precisam... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... E em... Com meus amigos... E em... Kaio. Sim, Kaio. Eu sou o seu avô. Observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Limba está preocupado. Mas ele se preocupa. Sempre será fácil. Então... Talvez... Controlar. Primeiro é super alto. E depois é só... Do Kaio. Confie nos instintos. Bem... Até o fim das terras. Confiar nos instintos. Só começou... Os do Japão saber... Qual a hora de aço... A hora de algo... Eu já tomei minha decisão... Agora é a hora... Sim. Kaio! O que avisa as hienas qual é o próximo alvo? Miss Gazelas... Já deveria ser suficiente pra todos eles. A manada está morta. O quê? Não. Eles não empurram por comida. Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não é rápida, o mais forte... E o de melhor visão das terras das hienas fedorentas. Calminha, Bunga. Um plano. Quer dizer... Se todos vocês quiserem... Kaio. Bunga. Pule. Você. Você tem a melhor visão. Forte. Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... Tifu... A guarda do leão defende! Tifu... 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 Procurando alguma coisa, Pelugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Tifu... É do leão do Kaio? Ha-ha! Ele... Que horrível! Tá logo até ela! Eu sou a mais rápida. Mas o que que eu... Deixa comigo, Kaio. Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra. Ah! Não consigo chegar, mas... Uh! Ha! Usama! Tifu, Kiara. Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga. Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Ki-ha! E o que tava fazendo quando escolheu eles? É melhor vocês, seus amigos, irem embora. Defendemos o ciclo da vida. Você e sua turma... Turma! Esse é o ungido! Resolveram? Uau! A próxima não será tão fácil. Ha-ha! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora. Ora, isso que o sol toca é o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Brutai! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. Alto! Caiam! E você não deu conta dele. Meninos! Amigas hoje. Porque eu tô treinando pra... É só. Pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou. Já tá bom. Caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara! Das elas, Kiara. Eu vou pegar o Bunga. Ai, eu não... É um dia de brincadeira e de... Só derrante toda preocupação. Uma boa e com razão. O chão, o chão, o... O chão, o... E se com jama, que piama... Não tem brincar! Oh, oh, oh! Pelo menos tempo. É um dia bonito demais! O chão, o chão... Oh, oh, oh! Faz o reino avançar! Oh, oh, oh! Faz o dia não dia bonito demais! Se com jama, o chão... Eu te peguei, Bunga! Ainda não! Peguei! Ela caiu sombria Muito menos eu É que meu paço quando papo é a terra sombria Sabe o que é magista? Bunga Jumbo Jumbo Pena que não sobrou carne pra você Já, já, já Uma fruta do Baobá Eu quero comer algo bem carnudo no almoço Alguma... Pra onde ele foi? Do que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço Jumbo, Jaze, tragam ele pra mim Rave, cabisa Bunga, se li... Matata Sai logo do que eu sou a capa Ei! Bunga no chão Peguem alguém do tamanho de vocês Pega! Larguem ele Acho que as i... Ia se viesse a terra sombria Do medroso, do medroso Gato medroso Não! Rave, cabisa O que? Mãe? Kion? Como foi que você rugiu naquele chão? Foi impondo, acreditável! O rugido do Kion? Foi? Não, Rafiki Com certeza ele não... Eu ouvi sim Mas é que... É uma... Acabou, Simba Precisa contar pra ele Mas, Nala Chegou a hora Hora de quê? Filho, vamos conversar Eu já sei tudo dessa história melosa É mesmo? A gente ouviu seu rugido Diferente? Diferente, você diz Dos ancestrais Quando você ou você O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion Ele vai tornar você o... Não, não, sim A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem Vai lá, conta pra mim É um bando de... Eu nunca entrei aqui Pai, que lugar é... A guarda do leão Ah, eles deviam fazer um... Sim Hum, já melhorou muito Já chega de tanto segredo assim Vai, me conta de uma vez E defende o ciclo da vida Ser do mais rápido Do mais forte E de melhor visão da... Sempre Infelizmente, meu filho Do seu avô, Mufasa Tinha a sua idade Tom do rugido O rugido fez o Scar Ele começou a achar que ele deveria ser o rei Em vez de dar-se a destronar o Mufasa Quando a guarda do leão Para destruir a guarda do leão O poder do rugido Completamente O rugido é um tão muito poderoso Maldades cruéis Eu nunca serei Você é o líder da nova Da nova guarda do leão É você? É Sim, Kion Legal Mas a tarefa vai ser reunir o mais corajoso O mais De Pode deixar Você Aqui Bunga Creditável Melhores leões da Alcateia pra guarda Espero Uau Eu Líder da guarda Kion Kion Precisa do que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino Primeiro Kion Eu posso não ser o maior hotel que nem de ninguém Eu sei, Bunga É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão Como é que é? Se juntar à guarda do leão Sucas! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba Parece a Zuri, amiga da Kiara Guarda do leão, resgate! Quietinha, Zuri Estou presa Ai, você não estaria presa, senão... Ah, elas não vão ficar brilhantes Uma bolsão A gente ajudava o Simba a tirar as garras Claro que eu sei Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria Um... Dois... O quê? Bunga! Ah, insetos rastejões Restaurante! Ah, legal, Bunga Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma árboa Ah, oi Kiara Você achou muitas gaz... E depois caiu de cara... Juntos Ah, então mais um Ah, tira, tira de mim Oh, turma Pessoal, escuta Só com a guarda do leão Guarda do leão? Protege as terras do reino E defende o ciclo da vida Acreditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do reino Perigoso É pior do que isso, Pumba Está trabalho Che, Bunga Não sei, nego Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna Hakuna Matata, Tio Timão Isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que perguntar Zuka Zama 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 Não azul som zon Far por chão Zukra Zama Zama Zona Amazon, Zama Zona Pra todo mundo, sem exceto Zuka Zama Zama Zau Zoma Quem não se comode, se A Zuka Zama Zon Zol 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 Apareça Zamo Como uma abelha Voando pelas árvores O meu é melhor Já me siga então De surpresa Vai, vai, vai Uma velha, uma be... O meu é melhor Eu acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão Corajoso sim, corajoso a ponto de fazer besti... O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou Oh Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Vamos voltar à rocha do rei Agora precisa ser unida Por que... Bem, a culpa é toda de vocês dois O Cion não foi tipo assim, um rugido normal... E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens E nosso humilde covil úmido Já, já? Tá procurando carniça? Não, mas... Conseguiu estragar nosso almoço Mandou o Cion Reunir uma nova... Do leão acabou depois do Scar... Ah, arô É claro o quê? Não sabe das histórias do reino Pelo menos era O quê? Um leão? Morri de rir? Leão, ele não... A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Cion falando Sim... A guarda do leão do Cion ganhar a confiança das terras Terra sombria Eu falei que... Com a guarda... Pegar os bichos que quisermos para comer E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta Tu desce a ideia Você é manadas de animais Ébria se estaltará Hienas e a butre Ah, 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 ah Sois O papo de ciclo da vida Ah, 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 ah O Caio não manda na gente Nem Nós só temos que aproveitar O ciclo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Afastar Mas só que isso... Nós só temos que aproveitar Ah, 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 ah Bem, parceiros, cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar Pra apagar Nós só temos Pra apagar A noite está Pra acompanhar A noite está Pra apagar Quero que as mordeu Alvo à vista E aí, ah Oi, Caio Que bom ver você Oi, Zebo Oi, pessoal Quem quer escorregar? Pegada no capricho Duende, que bolo Ah Ah Oh, não Agora não, bunda Eu estou com pressa Você Por quê? O que? Vale Vulle Pula! Mandou bem, Best! Legal! Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a ca... Oi, gente! Ajuda! O que que tá pegando, Caion? É que nóis rápida e de melhor visão das Terras do Reino. É por isso que eu quero as Terras do Reino e defender o ciclo da vida. Eu tinha um suricato! Nada pessoal, Bum! Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Caion. Pode apostar suas pintas! Razão! E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Caion! Mostra o rugido! Tô por causa do seu rugido! Espera! Rugido! Ah! É verdade! Você tem que mostrar... Ok, tá bom! Eu mostro o rugido! Oh! Oh! Licença! Cuidado! Então, esse é o rugido! Foi bem... diferente! É um rugido! Não foi o rugido! Isso foi... Pai! O que eu disse? Muito obrigado, Kiara! Você... Pai! Obrigado, minha princesa! Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? Estou falando com meus amigos sobre isso! Seus amigos? Car... com seus amigos? Não estou brincando, pai! Meus amigos... Tem a melhor visão! E o mais corajoso... Leões! Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute! A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... De quem estiver na equipe! Por favor, Caion! Seriamente! Tão seriamente quanto Kiara! Mas eu levei tudo muito a sério! Zinho! Nada! E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não! Ciclo da vida em equilíbrio! Se acabarmos com as gazelas só pra prender... O que o mezingo tá fazendo ali? Hienas! E o Jan já tá liderando... Tenho a impressão de que eles vão aprontar... E pra vigiar! Tá bem, Kiara! Toma cuidado! Todos! Mas agora... Talvez os melhores não... Mas... Precisam... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... Hien... Com meus amigos... Hien! Hien! Caion! Hien, Caion! Eu sou o seu avô! Observando você! Está prestes a embarcar! Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Limba está preocupado... Mas ele se preocupa... Sempre será fácil! Então... Talvez... Controlar... Primeiro é super alto! E depois é só... Do Caion! Confie nos instintos! Bem... Até o fim das terras... Confiar nos instintos... Só começou... Todos já vão saber... Qual... A hora... De aço... A hora... De algo... Eu já tomei minha decisão... Agora é a... Hora... Sim! O que avisa as hienas... Qual é o próximo alvo? Escazelas... Já deveria ser suficiente para todos eles! A manada está morta! O quê? Não! Eles não empurram por comida! Eles querem jogar as terras do reino no ca... Da gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não é rápida... O mais forte... E o de melhor visão das terras das hienas fedorentas! Calminha, Bunga! Não há um plano... Quer dizer... Se todos vocês quiserem... Caiam! Bunga! Pule! Você! Você tem a melhor visão! Forte! Nós somos a guarda do leão! Por que a Tifo tá demorando tanto? O papai precisa de... A guarda do leão odeia! Suca aيل! Procurando alguma coisa, Penugem? Ninguém é que corre mais rápido do que eu. Entenderam? Vai, Bunga! Passando! Jovem! É do leão, do Kyle! Que horrível! Tá logo a dela! Eu sou a mais rápida. Mas o que que eu vou... Deixa comigo, Kyle! Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra! Não consigo chegar, mas... Usada! Fique, Kiara! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe, papai! Que ra... E o que tava fazendo quando escolheu eles? Não... É melhor vocês, seus amigos, irem embora... Defendemos o ciclo da vida. Você e sua turma... A próxima não será tão fácil. Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora. Ora... Isso que o sol toca... É o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Brutai! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. Alto! Caiam! E você não deu conta dele! Meninos! Amigas hoje. Porque eu... Tô treinando pra... É só! Pelo menos, eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou. Já tá bom. Caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara! Das elas, Kiara! Eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não... É um dia de brincadeira e de... Não derrete toda preocupação Uma boa e com razão Chão Chão Não tem brincar Pelo menos, dia é um dia bonito demais Pelo menos, dia é um dia bonito demais Eu te peguei, Bunga! Ainda não... Peguei! Ela caiu sombria Muito menos eu É que... Meu pa... Oso quando o Papa Terra Sombria Sabe o que mais disse? Uou! Ahn? Bunga! Ahn? Chupa! Chupa! Ah, pena que não sobrou carne pra você Já, já, já! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnoto no almoço Alguma... Pra onde ele foi? Chupa! O que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço? Junko, Chese, tragam ele pra mim Rave cabiza? Bunga! Se li... Matata! Sai logo da... Do que eu sou a Capai? Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... E se viesse a Terra Sombrilha... Do Medroso! Do Medroso! Do Medroso! Não! Rave cabiza! O que? Mãe? Kyle? Como foi que você rugiu naquele... Foi impunga acreditável! O rugido do Kyle? Foi! Não, Rafiki! Com certeza ele não... Eu ouvi sim! Mas é que... É uma... Acabou, Simba! Precisa contar pra ele! Mas Nala... Chegou a hora! Hora de quê? Filho... Vamos conversar! Vou! Eu já sei tudo dessa história melosa! É mesmo! A gente ouviu seu rugido! Diferente? Diferente, você diz! Dos ancestrais! Quando você ouviu seu... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kyle! Ele vai tornar você o... Não, não, Sim... A Guarda do Leão? O que é isso? Ah, tá bem! Olá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui... Pai, que lugar é... Está a Guarda do Leão... Ah, eles deviam fazer o... Ah, sim! Hum, já melhorou muito! Já chega de tanto segredo assim... Vai, me conta de uma vez... E defende o ciclo da vida... Ser do mais rápido... Do mais forte... E de melhor visão da... Sempre! Infelizmente, meu filho... Do seu avô, Mufasa... Tinha a sua idade... Dom do Rugido... O Rugido fez o Scar... Ele começou a achar que ele deveria ser o rei... Em vez de dar-se a destronar o Mufasa... Quando a Guardido... Para destruir a Guarda do Leão... O poder do Rugido... Completamente... O Rugido é um dom muito poderoso... Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova Guarda do Leão... É você! É! Sim, Kayon! Legal! Mas... A tarefa vai ser... Reunir o mais corajoso... O mais... Pode deixar... Você... Que... Bunga... Creditável! Melhores leões da Alcateia pra Guarda! Espera... Uau! Eu! Líder da Guarda... Kayon! Kayon! É! Ah! Dá pra parar de me jogar... Hakuna Matata, Bunga! Papai disse que a Guarda do Leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino... Kayon! Eu posso não ser... O maior hotel... Que nem de ninguém... Eu sei, Bunga! É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações... Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à Guarda do Leão! Como é que é? Se juntar à Guarda do Leão! Succas! Sabendo da Guarda do Leão? Esperar pra contar pro Tio Timão e pro Tio Pumba! Parece a Zuri, amiga da Kiara! Guarda do Leão ao resgate! Quietinha, Zuri! Estou presa! Ai, você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes! Numa bolsão! A gente ajudava o Simba a tirar as carras... Claro que eu sei! Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Seis! Um... Dós... Uau! O quê? Bunga! Ah! Incentos rastejões! Restaurante! Ah! Tá legal, Bunga! Você já fez salvamentos de... O quê que foi? Ah! Eu quebrei uma... Carra boa! Ah! Oi, Kiara! Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! Ah! Ah! E também tem mais um! Ah! Tira! Tira de mim! Ah! Oh, turma! Pessoal! Escuta! Só! A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida! Increditável! Como é que é você e o... Eli! Me mandou reunir os melhores das terras do rei... Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga! Não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tio Timão! Isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que pergunta... Zom, Zom, Zom! Zom, Zom, Zom! Pra todo mundo sem esse... Zuka Zama, Zom, Zom, Zom! E não se comode se a... Zuka Zama, Zom, Zom, Zom! Apareça! Como uma abelha voando pelas árvores! Zuka Zama, Zom, 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 Zom! O meu melhor! Zuka Zama, Zom, Zom, Zom! Já me siga então! Zuka Zama, Zom, Zom, Zom! Zuka, Zuka! De surpresa! Zama, Zama, Zom, Zom, Zom! Zuka Zama, Zom, Zom! Vai, vai, vai! Zom, Zom, Zom! Uma abelha, uma be... Zuka Zama, Zom, Zom, Zom! Zuka Zama, Zom, Zom! Zuka Zama, Zom, Zom, Zom! Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor! Eu preciso do Bunga na guarda do leão! Corajoso sim! Corajoso a ponto de fazer besti... O Bunga! Você sabe que a gente sempre te apoiou! O Bunga! Eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Vamos voltar à rocha do rei! Agora... Precisa ser unida! Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois! Caiam! Não foi tipo assim, um rugido normal! E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens! E nosso humilde covil úmido! Janja? Tá procurando carniça? Não! Mas não conseguiu estragar nosso almoço! Mandou Caion... Reunir uma nova... A guarda do leão acabou depois do Scar... Ah! Aro! É claro o quê? Não sabe das histórias do reino! Pelo menos era! O quê? Um leão... Morri? É! A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Caion falando! Sim... A guarda do leão do Caio ganhar a confiança das terras... A terra sombria! Eu falei que... Com a guarda... Pegar os bichos que quisermos para comer... E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta! Tu desce a ideia? Pois é, manadas de animais! Hebreia se espaldará! Hiena se abutre! Sois... O popo de ciclo da vida! O Caio não manda na gente! Nem! Nós só temos que aproveitar O ciclo! Afastar! Mas só que isso depende! Apagar! Nós só temos que aproveitar! Bem, parceiros! Cheguem mais! Nossa chance vai ser! Vão logo acostar! Apagar! Nós só temos que aproveitar! A noite está! Apagar! A noite está! Apagar! Quero que as mordeu! Alvo à vista! Oi, Caio! Que bom ver você! Oi, Zebo! Pessoal! Quem quer escorregar? Pegada no capricho! Doente que foco! Ah! Não! Agora não, Pundo! Eu estou com pressa! O quê? Por quê? Pule! 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 Mandou bem, Best! Legal! Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a cabeça! Oi, gente! Ajuda! O quê que tá pegando, Caio? É que nós... Rápida e de melhor visão das Terras do Reino! É por isso que eu... As Terras do Reino e defender o ciclo da vida! Meu tio é um suricato! Nada pessoal, Bum! Logo vi! São sempre os leões que acabam ali da equipe, Caio! Pode apostar suas pintas! Tem razão! E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Caio! Mostra o rugido! Tô por causa do seu rugido! Espere! Rugido! Ah! É verdade! Você tem que mostrar... Ok! Tá bom! Eu mostro o rugido! Licença! Cuidado! Pedé! Então... Esse é o rugido! Foi bem... Diferente! É um rugido! Não foi o rugido! Isso foi... Pai! O que eu disse? Muito obrigado, Kiara! Você... Pai! Obrigado, minha princesa! Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? ...com meus amigos sobre isso! Seus amigos? Ca... Com seus amigos? Não estou brincando, pai! Meus amigos... Olo têm a melhor visão! E o mais corajoso... Leões! Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute! A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... De quem estiver na equipe! Por favor, Caio! Pai! Seriamente! Tão seriamente quanto Kiara! Mas eu levei tudo muito a sério! Zinho! Nada! E sempre contra o vento! Pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não! Ciclo da vida em equilíbrio! Se acabarmos com as gazelas só pra prender... O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas! E o Janja tá liderando... Tenho a impressão de que eles vão aprontar... E pra vigiar! Tá bem, Kiara! Toma cuidado! Todos! Mas agora... Talvez os melhores não... Mas... Precisam... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... Com meus amigos... O... Confiar nos esti... Só começou... Todos já vão saber... Qual... A hora de aço... A hora de algo... Eu já tomei minha atenção... Agora é a hora... Sim... Cai... Que avisa as hienas... Qual é o próximo alvo... Miss Gazelas... Já deveria ser suficiente pra todos eles... A manada estar morta... O quê? Não... Eles não entram por comida... Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não... Rápida... O mais forte... E o de melhor visão das terras... Das hienas fedorentas... Calminha, Bunga! Um plano... Quer dizer... Se todos vocês quiserem... Caiam! Bunga! Bully! Você. Você tem a melhor visão... Forte! Nós somos a guarda do leão... Por que a Chifo tá demorando tanto? O papai precisa de... Chifo, a guarda do leão... Defeze! Costa,rzyma! Procurando alguma coisa, pelugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga! Passando! É do leão do Kion! Que horrível! Tá logo até ela! Eu sou a mais rápida! Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Kion! Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra! Não consigo chegar, mas... Usada! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Não sabia o que tava fazendo quando escolheu eles... É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... É melhor você! É melhor você! É melhor você! O que o Kion é o nosso reino... Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Brutal! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo! Tô alto! Kion! Não! E você não deu conta de... Meninos! Amigas hoje! Porque eu... Tô treinando pra... É só! Pelo menos... Eu já sei o que vou fazer da minha vida! Chega! Vocês dois parou! Já tá bom! Kion! Kion! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, Kion! Gazelas, Kiara! Eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não... Tô! É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação! Uma boa e com razão! Uh, 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 chão! Uh, 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 uh... E se com jema, tem piano, pô! Não tem brincar! Uh, 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 uh! É um dia bonito demais! Que coisa! Uh, 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 uh! Mas o reino avançar! Uh, 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 uh! É bonito demais! Eu te peguei, Bunga! Ainda não! Peguei! Uh! Oh! Ela caiu sombria! Muito menos eu! É que... Meu pa... Uso quando papo é a terra sombria! Sabe o que é magista? Uou! Ahn? Bunga! Ahn? Fulpa! Fulma! Ah, pena que não sobrou carne pra você! Já! Já, já! Uma fruta do baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço! Alguma... Pra onde ele foi? Do que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço! Junko! Cheze! Tragam ele pra mim! Rave cabiza! Bunga! Se li... Matata! Sai logo da... Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... E se viesse a terra sombria? Do medroso! Do medroso! Do medroso! Do medroso! Não! Rave cabiza! O que? Ma! Caio! Como foi que você rugiu naquele chão? I... Bunga! Acreditável! O rugido do Caio? Foi! I... Não, Rafiki! Com certeza ele não... Eu ouvi sim! Mas é que... É uma gr... Acabou, Simba! Precisa contar pra ele! Mas Nala... Chegou a hora! Hora de quê? Filho... Vamos conversar! Oh... Eu já sei tudo dessa história melosa! É mesmo! A gente ouviu seu rugido! Diferente? Diferente, você diz! Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Caio! Ele vai tornar você o... Não, não, Sim! A guarda do leão? O que é isso? Ah... Tá bem! Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui! Pai, que lugar é... A guarda do leão! Eles deviam fazer um... Sim! Hum... Já melhorou muito! Já chega de tanto segredo assim! Vai! Me conta de uma vez! E defende o ciclo da vida! Ser... Do mais rápido! Do mais forte! E de melhor visão das... Sempre! Infelizmente, meu filho... Do seu avô, Mufasa... Tinha a sua idade... Tom do rugido! O rugido fez o ska... Ele começou a achar que ele deveria ser o rei... Em vez de dar-se a destronar o Mufasa... Quando a guarda do leão... Para destruir a guarda do leão... O poder do rugido... Completamente! O rugido é um... Tão muito poderô... Altades cruéis... Eu nunca serei... Você... É o líder da nova... Da nova guarda do leão! É você! É... Sim, Caio! Legal! Uma... Tarefa vai ser... Reunir o mais corajoso... O mais... De... Pode deixar! Você... Aqui... Bunga... Creditável! Melhores leões da Alcatéia pra guarda! Espera! Uau! Eu! Líder da guarda... Caio! Caio! É! Ah! Dá pra parar de me jogar... Hakuna Matata, Bunga! Papai disse que a guarda do leão... Precisa do... Eu vou convidar o animal... Mais corajoso do reino... Caio! Eu posso não ser... O maior hotel... Que nem de ninguém... Eu sei, Bunga! É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações... Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão! Como é que é? Se juntar à guarda do leão! Suca! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba! Parece a Zuri, amiga da Kiara! Guarda do leão ao resgate! Quietinha, Zuri! Estou presa! Ah, e você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes! Uma bolsão! A gente ajudava o Simba a tirar as garras do... Claro que eu sei! Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Três... Um... Dois... O quê? Bunga! Ah! Incentos rastejões! Restaurante! Ah! Tá legal, Bunga! Você já fez salvamentos de... O quê que foi? Ah! Eu quebrei uma árboa! Ah! Oi, Kiara! Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! Ah! E também... Tira! Tira de mim! Ah! Oh, turma! Pessoal! Escuta! Só! A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida! Increditável! Como é que é você e o... Eli! Me mandou reunir os melhores das terras do reino! Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga! Não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna... Hakuna Matata, Tio Timão! Isso... Isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que pergunta... Zom, zom, zom! Zoma, zom, zom, zom! Pra todo mundo sem esse... Zuka Zama, zom, zom, zom! E não se comode se a... Zuka Zama, zom, zom, zom! Apareça! Como uma abelha voando pelas árvores! Zuka Zama, zom, 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 zom! O meu é melhor! Zuka Zama, zom, 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 zom! Se abciga então! Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zuka! De surpresa! Zama, 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 zom, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom! Vai, vai, vai! Zom, zom, zom! Uma bela, uma be... Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom! Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor! Eu preciso do Bunga na guarda do leão! Corajoso, sim! Corajoso a ponto de fazer besti... O Bunga! Você sabe que a gente sempre te apoiou! O Bunga! Eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Pori... Vamos voltar à rocha do rei! Agora... Precisa ser unida! Por quê? A culpa é toda de vocês dois! O Kion não foi... Tipo assim, um rugido normal... E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens! E nosso humilde covil úmido! Já, já? Já! Tá procurando carniça? Não! Mas... Conseguiu estragar nosso almoço! Mandou o Kion... Reunir uma nova... A guarda do leão acabou depois do Scar... Ah! Arô! É claro o quê? Não sabe das histórias do reino! Pelo menos era! O quê? Um leão... Morri? É! A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Kion falando! Sim... A guarda do leão do Kion ganhar a confiança das terras... A terra sombria! Eu falei que... Com a guarda... Pegar os bichos que quisermos para comer! E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta! Tu desce a ideia! Os emanadas de animais! Hebreia se espaldará! Hiena se abutre! Sois! O Papo de Ciclo da Vito! O Kion não manda na gente! Nem! Nós só temos que aproveitar! O Ciclo! Quero que as mordeu. Alvo à vista. E aí? Oi, Kion. Que bom ver você. Oi, Zebo. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Duende de Moco. Oh, não! Agora não, Bundo. Eu tô com pressa. Quê? Por quê? Pare... Oh, Lady! Pule! Pula! Mandou bem, Best. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados escoçando a cabeça. Oi, gente. Ajuda. O que que tá pegando, Kion? É que noite rápida e de melhor visão das Terras do Reino. É por isso que eu quero as Terras do Reino e defender o ciclo da vida. Meu tio é um suricato. Nada pessoal, Bundo. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Kion. Pode apostar suas pintas. Razão. E você? É pra ser o mais feroz? Hã? Mostra o rugido, Kion. Mostra o rugido. Tô por causa do seu rugido. Espere... Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar... Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Licença. Cuidado. Pedé. Então, esse é o rugido. Foi bem... diferente. É um rugido. Não foi o rugido. Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? Eu falo com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Cargar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus amigos... Ono têm a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... De quem estiver na equipe. Por favor, Kion. Pai, seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento. Para não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. O ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas só para prender... O que o Mezingo está fazendo ali? Hienas. E o Jan já está liderando elas. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... Para vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora, talvez os melhores não... Mas... Precisão. Mas... Então... Recorrer. Preciso de... Não foi... E em... Com meus amigos... Sim... Kaion. Sim, Kaion. Sim, Kaion. Eu sou o seu avô. Observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Simba está preocupado. Mas ele se preocupa... Sempre será fácil. Então... Talvez... Controlar. Primeiro é super alto. E depois é só... No Kaion. Confie nos instintos. Bem... Até o fim das terras. Confiar nos instint... Já só começou... Os do Japão saber... Qual... A hora... De aço... A hora... De algo... Eu já tomei minha vez... Não... Agora é a hora... Sim. O que avisa as hienas qual é o próximo alvo? Miss Gazelas... Já deveria ser suficiente para todos eles. É a manada estar morta. O quê? Não. Eles não empurram comida. Eles querem jogar as terras do reino no Ka... Da gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não... É o mais rápido... O mais forte... E o de melhor visão das terras... Das hienas fedorentas. Calminha, Bunga. Plano. Quer dizer... Se todos vocês quiserem... Caiam. Bunga. Pule. Você... Você tem a melhor visão. Forte. Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu tá demorando tanto? O papai precisa de... Tifu... A guarda do leão defende! Tufu, Zanah! Procurando alguma coisa, Penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? E... Vai, Bunga! Passando! Jovem! É do leão, do Kyle! Ha-ha! Ele... Que horrível! Tá logo até ela! Eu sou a mais rápida! Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Kyle! Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar, mas... Uh! Ah! Usama! Fique, Kiara! Agora, se me dá licença... Ah! Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Kiara! E o que tava fazendo quando escolheu eles? Não... É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Toma! Esse é o Jito! Resolveram! Da próxima... Não será tão fácil! Ha-ha... Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora! Ora, isso que o sol toca é o nosso reino Algum dia, quando você for rainha Cuidado, fruta Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo No alto Caiam E você não deu conta dele Meninos Amigas hoje Porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida Chega, vocês dois parou, já tá bom E... Caiam Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa Suca Vem me pegar se puder, cara Gazelas, Kiara Eu vou pegar o Bunga Ai, eu não até... É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação Uma boa e com razão Chão Vem brincar Pela tarde É um dia bonito demais Vai? J swung Eu te peguei, Bunga Ainda no... Peguei! Tchau! Oh, ela caiu sombria. Muito menos eu. É que meu paço quando o Papa Terra Sombria. Sabe o que mais disse? Bunga! Zumba! Zumba! Oh, pena que não sobrou carne pra você. Jaja, uma fruta do baobá. Eu quero comer algo bem carnudo no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? O que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço. Junko, Chese, tragam ele pra mim. Rave, cabisa. Bunga, se li... Matata. Sai logo do que eu sou a Capai. Ei! Bunga no chão. Peguem alguém do tamanho de vocês. Pega! Larguem ele. Acho que as i... Ia se viesse a Terra Sombria. Do Medroso. Netroso, Gato Netroso! Não! Rave, cabisa. O que? Mã? Kyle? Como foi que você rugiu daquele chão? Aí, Bunga, acreditável! Rugido do Kyle? Foi? Não, Rafiki. Com certeza ele não... Eu ouvi sim, mas é que... É uma... Acabou, Simba. Precisa contar pra ele. Mas, Nala... Chegou a hora. Hora de quê? Filho, vamos conversar. Vou. Eu já sei tudo dessa história melosa. É mesmo? A gente ouviu seu rugido. Diferente? Diferente, você diz? Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kyle. Ele vai tornar você o... Não, não, Simba. A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem. Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui. Pai, que lugar é... Está a guarda do leão. Ah, eles deviam fazer o... Ah, sim! Hum, já melhorou muito. Já chega de tanto segredo assim. Vai, me conta de uma vez. E defende o ciclo da vida. Ser do mais rápido, do mais forte e de melhor visão das... Sempre. Infelizmente, meu filho... O seu avô, Mufasa, tinha a sua idade. Dom do rugido. O rugido fez o escar... Ele começou a achar que ele deveria ser o rei. Em vez de dar-se a destronar o Mufasa. Quando a guarda do leão... Para destruir a guarda do leão. O poder do rugido... Completamente. O rugido é um tão muito poder... Maldades cruéis. Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você? É sim, Calião. Legal! Mas a tarefa vai ser reunir o mais corajoso. O mais... De... Pode deixar. Você é... E... Bunga... Creditable! Melhores leões da Alcatéia pra guarda. Espero. Uau! Eu! Líder da guarda... Calião! 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 É! Ah! Dá pra parar de me jogar? Hakuna Matata, Bunga! Papai disse que a guarda do leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino... Calião! Eu posso não ser... O maior hotel que nem de ninguém. Eu sei, Bunga! É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações... Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. Suca! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece a Zuri, amiga da Kiara. Guarda do leão, resgate! Quietinha, Zuri. Estou presa! Ah, e você não estaria presa, senão... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Numa bolsão, a gente ajudava o Simba a tirar as carras... Claro que eu sei! Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um... Dois... O quê? Bunga! Ah, incêndio, rastejões! Restaurante! Ah, legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma... Barboa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! Hum, e também... Mais um! Ah, tira, tira de mim! Oh, turma! Pessoal, escuta só... A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Acreditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do rei... Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga, não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, tio Timão! Isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Zama Zom 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 Zom! Zuka Zama Zom! Vai, vai, vai! Zom Zom Zom! Uma bela, uma be... Zuka Zama Zom Zom Zom! Zuka Zom Zom! Zuka Zama Zom Zom! Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer besteira. O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Cori, vamos voltar à rocha do rei. Agora precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois. O Caio não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Caio reunir uma nova... Do leão acabou depois do Scar... Ah, Arô. É claro o quê? Não sabe das histórias do reino. Pelo menos era. O quê? Um leão? Morri? É! É onde não? Guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Caio falando. Sim. A guarda do leão do Caio ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que... Com a guarda... Pegar os bichos que quisermos para comer... E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta... Tu desce a ideia... Pois é, manadas de animais... Hebreia se espaldará, hiena se abutre... Sois... O Popo de Ciclo da Vida! O Caio não anda na gente! Não! Nós só temos que aproveitar o ciclo... Mas só que isso... Nós só temos que aproveitar... Bem, parceiros, cheguem mais! Nossa chance vai ser... Vão logo acostar... Pra atacar... Nós só temos... Pra atacar... A noite está... Pra morrer... A noite está... Pra atacar... Taro que as mordeu! Alvo à vista? E aí, ó... Oi, Caio. Que bom ver você. Oi, Zebo. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Regada no capricho. Tu é Indique Moco. Oh, não! Agora não, Punga. Eu tô com pressa. Por quê? Por quê? Parece... Pule, pula! Mandou bem, Best. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a ca... Oi, gente. Ajuda. O que que tá pegando, Caio? É que nós... Rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu... As terras do reino e defender o ciclo da vida. Não tinha um suricato. Nada pessoal, Bunga. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Caio. Pode apostar suas pintas. Razão. E você? É pra ser o mais feroz? Mostra o rugido, Caio. Mostra o rugido. Tô por causa do seu rugido. Espera. Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar... Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Licença. Cuidado. Então, esse é o rugido. Foi bem... Diferente. É um rugido. Não foi o rugido. Isso foi... Pai, o que eu disse. Muito obrigado, Kiara. Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da Guarda do Leão? Estou falando com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Carar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus amig... Ono tem a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma Guarda do Leão com a... Me escute. A Guarda do Leão não é uma brincadeira. Entra de quem estiver na equipe. Por favor, Caio. Pode seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. Ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas, só pra prend... O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas! E o Janja tá liderando elas. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... ... pra vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora, talvez os melhores não... Mas... Precisam... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... E em... Com meus amigos... Sim... Caio. Sim, Caio. Eu sou o seu avô. Observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Limba está preocupado. Mas ele se preocupa... Sempre será fácil. Então... Talvez... Controlar. Primeiro é super alto. E depois é só... Do Caio. Confie nos instintos. Bem... Até o fim das terras... Confiar nos instintos. Só começou... Todos já vão saber... Qual... A hora... De aço... A hora... De algo... Eu já tomei minha atenção... Agora é a... Hora... Sim... Caio! Digo que avisa as hienas... Qual é o próximo alvo. Escazelas... Já deveria ser suficiente... Para todos eles. É a manada estar morta. O quê? Não. Eles não encontram por comida. Eles querem jogar as terras do reino no ca... Da gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não... Rápida... O mais forte... E o de melhor visão das terras... Das hienas fedorentas. Calminha, Bunga. Plano. Quer dizer... Se todos vocês quiser... Caio! Bunga! Pule! Você... Você tem a melhor visão. Forte! Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... Tifu! A guarda do leão defende! Boca, Zanah! Procurando alguma coisa, Penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga! Passando! Jovem! É do leão do Caio? Ha, ha! Ele... Que horrível! Tá logo até ela! Eu sou a mais rápida. Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Caio! Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar, mas... Uh! Ha! Osama! E aí, Kiara? Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Que ra... E o que tava fazendo quando escolheu eles? Não... É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... A próxima não será tão fácil... Ha, ha! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora! Hora!